Vamos começar. Super Pop. E aí, pessoal do Super Pop. Pois é, depois de ficar aguentando o latino e outras grandes porcarias musicais, me mandaram para uma tremenda roubada dentro aqui do quadro O Estranho Mundo de Regis. Eu vou entrevistar o Henri Cristo. O Estranho Mundo de Regis. E aí, tudo bem? Ué? Ah, é? Não pode dar mão? Mas dar um aperto de mão não é sinal de humildade? Senta-te que eu te responderei a tua pergunta. Um aperto de mão é um dos gestos mais sublimes que um ser humano pode praticar no relacionamento humano. Mas meu pai disse que eu devo me abster deste gesto para que minhas mãos sirvam unicamente para obedecer a vontade dele. Então, eu ponho a mão na cabeça de um filho meu que vem na minha presença e ele recebe a bênção que vale muito mais do que um mero aperto de mão. Onde você nasceu? Eu reencarnei numa pequena aldeia no interior de Santa Catarina chamada Indayal, perto de Blumenau, 15 quilômetros de Blumenau. A mãe está viva ainda? Minha mãe é a terra. Essa mulher que ficou grávida e te colou do mundo, ela está viva ainda? Se ela está viva ainda? Pode ser. Senti uma certa animosidade aqui, mas tudo bem. Olha aqui, pela primeira vez, a gente está mostrando o gosto musical de Henri Cristo. Aqui, ó. Vamos ver. Paul Morriar. Sinfonia 29 de Mozart. Vicente Celestino, boa, boa. Grande, grande. Aqui a gente tem... Jamelão, muito bom. Aqui, ó. A sonata de piano número 14 de Beethoven. Eu aconselho os jovens a escutar qualquer música que tenha sentido, que dê um significado, cuja letra pode ensinar alguma coisa, uma letra revolucionária, por exemplo. Agora, o que eu não suporto é uma barulheira estridente na orelha para dopar, que é uma coisa programada justamente para dopar os jovens, para não poderem raciocinar, para serem despojados das faculdades de raciocínio. Tá vendo, gente? Não é Bruno e Marrone. A verdadeira dupla sertaneja é Cascatinha, né? Meu caro Henri Cristo, o que é que você acha destes padres cantores, como o padre Marcelo Rossi e o padre Antônio Maria, desafinadíssimo, um padre Antônio Maria? Eu acho que eles, como viram, que em nome de Jesus, em nome de Deus, fazer missa, essas coisas, não dá mais lucro. Então, eles resolveram mudar de mercado. Imagina só como é ridículo um sacerdote representante de Cristo pulando como um canguru, como eu vi várias vezes. Imagina, meu filho. Imagina. Tá vendo? Mas imagina. Não sou só eu, hein? Não, isso é ridículo. Jamais, em tempo algum, em circunstância alguma, eu poderia cantar o que quer que seja. Ainda bem, hein? Escapou de ter o disco quebrado, hein? Subiu no meu conceito. Henri, vamos dar uma volta aqui no teu ônibus, aqui, para a gente conhecer os arredores de onde você está estacionado aqui. Vamos nessa? Vamos nessa. Você ouve alguma coisa de rock and roll? Eu gostei muito da música, para ser bem sincero. A música que eu gostei, a única que eu gostei, para ser sincero, é Imagine. Incrível isso, gente. Henri Cristo era fã de John Lennon. É, entrega, sai de cima do mundo, Henri. Imagine all the people living for today. Obrigado, Henri. Ah, eu esqueço sempre isso, meu. Só mesmo a Márcia... Calma, não fique nervoso, Álvaro. Não, idiota, todo ser, todo ser que me chama por um nome que não é o meu é idiota. Ah, silêncio, silêncio, isso aqui não é galinheiro. Ah, então vai, vem, vem. Mais, 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 muito pouco, pouco. Tá louco? Nenhuma moral, nenhumazinha. Bom, os convidados de hoje, o nosso vai encarar, o ator e diretor teatral, Cacá Rossetti. Tudo bem, Cacá? Tudo bem, boa noite, Luciana. Bem-vindo. Boa noite, obrigado. Olha, é um prazer estar aqui no seu programa e eu quero dizer que hoje, hoje, você que está aí na sua casa, você que está na sua casa, deveria até ligar para os seus amigos, para os seus familiares, porque nós vamos ter uma cena hoje aqui que vai parar o Brasil. É verdade. Hoje teremos uma cena que vai parar o Brasil e digo mais, ouso dizer que essa cena que hoje veremos aqui no palco do Super Pop será reprisada em televisões do mundo inteiro. É verdade. Porque é um feito inédito, uma coisa, é verdade, uma coisa que nunca aconteceu, nunca aconteceu. Portanto, olha, fique ligado, fique ligado, avise os seus amigos. Hoje nós vamos ver uma coisa inédita e mais do que isso, mais do que isso. Programa que vai chocar o Brasil. Uma cena que vai chocar o Brasil e o mundo, porque eu tenho certeza que imediatamente essa cena será reproduzida pela CNN, enfim, pelos grandes canais de televisão. Olha. É verdade. Você acha que está quase caindo na cadeira ali. Eu estou arrepiado, não é brincadeira. Não é brincadeira. Olha a cara do Daniel. Não é brincadeira o que vai acontecer aqui. Abafa. Daniel. Nunca, jamais em tempo algum, na história da televisão brasileira, quiçá na história da televisão mundial, veremos uma cena como a que ocorrerá, repito, aqui no palco do Super Pop. Calma. Ele que nada acredita, que absurdo, Daniel. Tem mais descrentes por aí do que a gente pensa. Que absurdo, Daniel. Como é que você pode dizer que você não acredita em Criston? Olha, é só ele mostrar as evidências que eu acredito. Ele vem aqui hoje. Vamos encarar. Mas, e se você acreditar, será que você não acredita nele? Nele não dá pra acreditar. Agora, eu ouso dizer, se você me permite, eu acho que hoje, eu também sou uma pessoa cética, ou era uma pessoa cética, eu acho que hoje você vai mudar de opinião. Como, Cacá, você não acredita em Deus? Não, eu tô dizendo, eu era uma pessoa cética e não sou mais. Você é um ex-cético. Ex-cético. E eu acho que hoje, hoje, pelo que vai acontecer aqui, não apenas ele, mas milhões de pessoas, milhões de pessoas no Brasil, centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro mudarão de opinião. Herbert, é verdade isso? Eu tenho certeza, pessoal. Boa noite, eu não sei ainda, sinceramente, eu também tô numa situação assim como tem um espectador. Você acredita em Cristo, Herbert? Acredito. No Cristo verdadeiro, nesse sujeito aí, não. Mas você nem sabe. Eu esperei aí, esse ano, um ano depois que ele veio aqui no programa, esperei por essa oportunidade, e ela está acontecendo. Graças a Deus, eu vou ficar cara a cara com ele, já, já, e eu vou desmascará-lo. Já posso jogar pesado. E disseram que você ligou e falou que queria participar desse programa, é verdade? Falei, eu fiz questão de falar com o nosso diretor, Marcelo. Falei, Marcelo, você não pode me, você pode até nem me convidar pra mais nenhum programa. Mas esse você queria ver. Mas esse eu faço questão de participar, que eu vou ficar de cara a cara com esse impostor. Por que você vai jogar ele de impostor? Aquele que vai sentar. Nem começou o programa ainda? Não, e vou desmascarar. Eu não sei se a CNN vai tomar conhecimento, como o Cacá tá falando. Não vai, vai. Agora, eu tenho aqui um trunfo. Qual é? E eu vou, daqui a pouco, tá aqui do meu lado. Eu acho que você vai mudar de opinião também, viu, meu caro? Ó, tá aqui. Marisa. Tá aqui, daqui a pouco. Que isso, Marisa. Luciana, boa noite, boa noite, pessoal. Tá linda, hein, Marisa? Obrigada, Lu, obrigada. Marisa, olha, vocês são maravilhosos, teu programa é maravilhoso. Muito obrigada. Eu queria dizer que eu tô extremamente feliz por uma série de razões. Primeiro, estar aqui novamente é realmente um privilégio. Reencontrar o Cacá, um grande amigo que eu amo de paixão. Trabalhamos juntos recentemente, também é uma delícia. Tá com o Herbert, com o Daniel. Agora, olha, eu vou te dizer a verdade e bem sincera. A gente já é reconhecido quando vem no Super Pop e no dia seguinte é uma festa. É legal, né? Todo mundo assiste o Super Pop, prestigia você, essa plateia maravilhosa. Muito obrigada. Essa produção fantástica. Eu vou falar boa noite também para a nossa poltrona Super Pop, que é a Aline. Tudo bem, Aline? Tudo bem. Aline, você é bonita, Aline? Parabéns. Obrigada. Bonita ela, né? Você é mais bonita pessoalmente também. Muito obrigada. É bonita pela televisão também, lógico. Aline, você acredita em Cristo? Eu acredito, mas nesse daí que vai vir agora, eu não acredito não. Você já está julgando esse negócio. Não acredito, enquanto se mascarar ele também. Nossa, mas até você, até tu, Brutus, impressionante, hein? Ah, isso é balela desse cara. Você, 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 eu respeito você muito como repórter, como grande jornalista que há muitos anos, mas eu acho que você está tendo uma atitude anti-jornalística, você está com parte pri, você está com preconceito antes do... Antes do entrevistado chegar, você já tem uma opinião formada. Então, acho que você, como grande jornalista que é, eu respeito demais, você sabe, nos conhecemos há muito tempo. Eu acho que você, como grande jornalista que é, tem o direito de não acreditar, cara. Mas eu acho que também cabe a ele o chamado direito da dúvida. Não, dúvida não, ele afirma que é. Aí que dá. Eu acho que ele não é como a maioria das pessoas que estão aqui, acredito que não é. Você já viu um programa como esse? E não pense que eu vou mudar minha opinião. Você já viu um programa como esse? Você já viu um programa como esse? Eu sei que eu vou mudar minha opinião. Uma opinião pré-formada. Eu tenho mesmo. Você, você, você não tem a opinião pré-formada. Mas isso é uma atitude, isso é uma atitude, isso é uma atitude, hoje a gente tem que desmascarar. Isso é uma atitude anti-jornalista. Eu vou desmascarar, vou desmascarar para mais do que ela aparecer em televisão. Você, você está praticando anti-jornalismo nesse programa. Daniel. Nada disso. É ou não é, Cris, Daniel? Eu sou só um cético. Não, Daniel, diz uma coisa. Para mim é, para mim é, para mim é o verdadeiro, Cris. Eu sou obrigado a me juntar com o Kaká e defender o Irri. Olha! Então, Ana, dá licença um pouquinho. Eu tenho que defender o Irri. Kaká, eu estou surpresa com você. A maior parte das pessoas, digo mais, é o que ataca ele. Eu admiro profundamente se deixar levar pela forma maluca que o Irri tem de ser. Desculpe, assim que eu não respeito a sua opinião, eu gostaria que você respeitasse a minha. Eu, sinceramente, eu também, eu também, eu também, eu também, eu também, eu também tendo visto ele em outras, eu no começo era cético, eu também ia. Vamos chamar ele, vamos chamar ele, vamos chamar ele. A certa altura, eu me convenci que ele é o verdadeiro Cristo. Não, peraí, peraí, calma. E hoje, olha, hoje o Brasil vai parar. Não, se eu não tem ideia, ele senta ali, olha, tem um trono. Hoje o Brasil para, olha, não desliga a televisão. Por que tem aquela coisa vermelha ali? Isso é coisa de cica, é palhaçada isso aí. Olha aí. Está aí com preconceito já, já está pré-julgando. O que você vai fazer se ele for Cristo? Você vai apodrecer no inferno, você vai apodrecer no fogo do inferno. Então vai. Você vai apodrecer nas chamas do inferno. Você vai apodrecer nas chamas do inferno. Que entre o suposto Filho de Deus, né? Suposto. Enri Cristo. Que entre o suposto Filho de Deus, né? Que entre o suposto Filho de Deus, né? Eu apareço em outros telespectadores. Então é mistério que eu, antes de ser inquirido, que não quero pedir para ninguém queri me, mas eu tenho que conversar, invocar meu pai. E depois, falar apenas umas coisinhas para aqueles que nunca me ouviram. Para depois, quando me posicionam, daí sim, podem perguntar o que quiser, podem até falar as coisas que habitualmente falam. Mas é mister que eu invoque meu pai e fale umas palavrinhas, eu peço a compreensão, tanto tua quanto do diretor Marcelo Nascimento, para que eu possa, daí depois me posicionado, então sim, querido, vou enfocar o senhor, tá bom? Ó pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo bem, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó pai. Eu reconheço o vosso direito de pensar, de dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente a meu pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol, o sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele continuaria sendo sol, assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho dizendo, acorda-te, ignorante, desperta-te. Eu sou o Ingrid Cristo, filho do homem, somente o demônio, heróis incorporado pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, quando eu jejuava dois mil anos, se és o filho de Deus, basta que essas pedras se transformem em pão. Ao que eu lhe respondi, nem sou de pão vive o homem, em verdade, em verdade vos digo, não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante, não carece de provas. Vós é que lhe deixem provar, dependendo do teu pensamento, quero dizer-te o seguinte, que tu és... Calma, calma, calma. Hoje tem um rapaz aí segurando o microfone? É reclamar um tanto que... Então, onde é o rapaz? É um... Não é um rapaz, é um discípulo meu. Ou seja, quer dizer, é um rapaz, mas não no sentido... Que isso, Cocada? Tá rebelde hoje, Cocada? E se for Cristo, calma, Cocada. Luciana. Que coisa. Se você me permite. Cacá. Bom, boa noite, seu Ingrid. Que prazer. Boa noite, é um prazer estar conversando com o senhor. Eu gostaria de começar, até porque eu, antes até do senhor chegar, eu tive uma certa discussão com o nosso querido Herbert, com a nossa Marisa. Então, eu vejo que o senhor é muito vilipendiado. Deixa eu apresentar ele primeiro. Vou apresentar, depois você pega a palavra pra você. Pois não. Apresenta o Cristo, né? Coloca aí, olha só. Instalar versão super pop para o Vai Encarar 2005. Carregando dados do entrevistado desta noite. E aí, Henrique Cristo, você vai encarar? É. Bom, tudo bem, Cristo? Tudo bem, graças a Deus. Você conhece os nossos convidados. Assim pela televisão, né? Você sabe que o Daniel não acredita, assim, eu não quero dizer, mas ele não acredita em Deus, né? Em resumo, ele é cético. Ele é cético. Ateu. Quer dizer, não é que ele é ateu. Certo. O que acontece com os ateus? Então, deixa eu explicar o seguinte. O que acontece com os ateus que eles morrem? Até 1979, eu era ateu. Ateu? Você não ouviu uma voz dos presianos? Eu era profeta de um Deus desconhecido. Eu não sabia quem é que me dava ordem na cabeça. Quem dá ordem? E depois que em Santiago do Chile me foi revelar a minha identidade. Quem dá ordem? O meu pai, que é meu Senhor, meu Deus, o Supremo Criador. O Senhor, o Supremo Criador, o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, o único Senhor do Universo. Mas, Cristo, tudo bem. Mas, olha só, todo mundo é filho de Deus? Por que o seu Deus é diferente de todo mundo? Não, justamente, depende. Eu acredito que os verdadeiros filhos de Deus têm consciência que um só é o Senhor, que não tem outros deuses. Ele é o único Senhor do Universo. Há milhões de anos para trás e milhões de anos para frente, sempre será o único. E aqueles que adoram ídolos, estátuas, ficam desamparados, porque Ele é o único Senhor. Ele disse assim, eu sou o Senhor. Tá bom, então eu vou fazer o seguinte. Este é meu nome. Então, se vai encarar de hoje, eu vou colocar o primeiro tema. Eu gostaria que as pessoas me ajudassem e ficassem no tema, que a gente vai abordar vários temas. Então, fica uma bagunça, tá? Coloca aí o primeiro tema de hoje para o Cristo. Próximo tema. Assunto. No programa Pânico, exibido em 22 de agosto de 2004, Henry Cristo foi passear em um parque de diversões. Você não acha que esse comportamento é um pouco estranho para quem se diz? O filho de Deus? Ou você fez isso só para aparecer? Conta aí, ó. Eu posso responder, Luciana? O que você foi? É, pode. Em primeiro lugar, meu pai disse que eu voltei aqui na terra pelos pecadores. Aham. Em segundo lugar, ele disse que eu devo aceitar os convites quando as pessoas, para que o povo, a humanidade me veja. Eu não posso ficar escondido lá num templo sem o povo. Eu estou aqui pela humanidade, eu voltei aqui pela humanidade, eu não me escondo. Olha, Luciana. Posso, posso. É inadmissível. Você fala já, é inadmissível. Depois que a gente vê umas imagens dessas aí, o Brasil todo acompanhando o programa Pânico, um cidadão como esse, um sujeito como esse, vem aqui de público, se o programa está tendo uma grande audiência, dizer que é Cristo e passar por uma coisa horrível como essa aí. Olha como é a russa, entendeu? Horrível como é a russa? Eu só queria dizer o seguinte, filha. E não perca o equilíbrio, viu, cidadão? Não perca, porque Jesus não perde o equilíbrio. Jesus é manso. Mas, Rebe, será que não vale a pena dar o... Ele vai perder o equilíbrio. Eu estou acostumado a lidar com pessoas mal educadas como ele. Deus já vai explicar o que eu gostei. Começou a perder o equilíbrio. Eu não vou perder o equilíbrio. Ele que é mal educado. Eu prometi a mim mesmo. Eu me conheço de outros carnavais no Rio. Queria explicar uma coisa, Luciana. Não dá para ouvir, sinceramente. Luciana. O que é isso, pula calabal? Oi, Luciana. Me conhece de outros carnavais. Eu fui convidado pelo pânico, sim. Provavelmente ele não tem cacifre para fazer o que eu fiz. Palhaçada, não. Eu posso fazer uma pergunta? Eu disse a dois mil anos que quem não for igual a esses pequeninos não entrará no reino de Deus. Olha só, Cristian, quando você for na montanha-russa. Eu fui lá com as crianças, sim. Sempre que posso, me reúno com as crianças. Piadas e morais. Ele não montou. Não, não, não. Mas na montanha-russa a bata não subiu? Eu não fui à montanha-russa. Não foi? Eles souberam me respeitar. Eu disse, não, lá eu não vou e não fui. Entendi. Agora, minhas discípulas, eu disse, quem quiser pode ir. Elas foram? Duas foram. Foram na montanha-russa? Claro, duas foram. Agora, eu queria... Bom, boa noite, seu Henrique, mais uma vez. É um prazer estar frente a frente com o senhor. Eu quero dizer o seguinte. Eu também, acompanhando o senhor já há muitos anos em programas de televisão, eu sinceramente não acreditava, achava o senhor um palhaço, achava o senhor um clown. E hoje eu acho que o senhor realmente é Cristo. Porque assim como o Cristo foi vilipendiado, foi alvo de galhofas e chacotas dois mil anos atrás, como o senhor foi alvo de chacotas há dois milênios, não é? Hoje o senhor continua aqui no Brasil, no ano de 2005, sendo alvo de galhofas, de chacotas, sendo criticado por pessoas... Eu não acredito no que estou ouvindo, não é? Deixa eu concluir, deixa eu concluir. Quando no começo o senhor ainda não tinha entrado, eu falei que hoje era um dia histórico, não apenas para a televisão brasileira, mas para a televisão mundial, porque eu tenho certeza que assim como eu era cético e não acreditava que o senhor era Cristo e, através do seu comportamento, através das suas atitudes, o senhor me convenceu, eu quero dizer o seguinte. Dois mil anos atrás, o senhor não tinha veículos de comunicação de massa, não havia televisão na Judéia dois mil anos atrás. Hoje nós temos esse aparelho maravilhoso, essa maquininha maravilhosa, nós temos essa possibilidade do senhor se comunicar com os seus discípulos e com os seus futuros discípulos. E como eu sei, como eu creio no senhor, como eu sei que há dois milênios o senhor fez um milagre da multiplicação dos pães, eu quero hoje, em rede nacional, por isso que eu disse que ia passar na CNN, viu, Luciana? Porque realmente nós veremos, eu acho que hoje aqui, para todo mundo, para milhões, para centenas de milhões, o milagre da multiplicação dos pães. Eu trouxe um pão aqui e eu quero pedir ao senhor, senhor Cristo, eu quero pedir ao senhor que faça o que o senhor fez há dois mil anos atrás em rede nacional, para o mundo. Esse pão, isso não vai ser apenas um número não, porque o pão que será multiplicado irá alimentar bocas. Eu vou comer o pão. Irá alimentar bocas. Hoje nós faremos pela primeira vez numa televisão, não apenas no Brasil, mas no mundo, o milagre, o milagre da multiplicação... A produção vai comer o pão. Dos pães. Todo mundo vai comer. O milagre da multiplicação dos pães. E ele fizer. A mesma coisa que o senhor fez. Todo mundo vai comer. Há dois mil anos atrás, quando não havia, quando a população do mundo era muito inferior, quando não havia televisão. Hoje nós temos esse verdadeiro milagre da tecnologia que é a televisão. Segura o pão. O milagre, e assim como o senhor me convenceu, assim como o senhor me convenceu, eu tenho certeza que hoje nós temos uma oportunidade histórica na televisão brasileira, na televisão mundial, de transformar pessoas céticas como esse cidadão, como esse senhor Herbert, que veio aqui nesse programa com uma atitude pré-concebica. Ele, milhões de outras pessoas terão uma oportunidade mágica, a oportunidade histórica de ver o milagre da multiplicação dos pães. Olha, você que está em casa, ligue para o seu amigo, ligue para a sua família. Hoje um verdadeiro milagre na televisão brasileira. O Cristo fará o milagre da multiplicação dos pães. Essas imagens serão transmitidas para todo o Brasil, e tenho certeza, eu falei na CNN, mas todas as redes. A CBS, a NBC, seguramente, seguramente irá reproduzir. Com certeza. Está aqui, um pãozinho que eu comprei na padaria antes de vir para cá, pãozinho. Faremos hoje o milagre, atenção, repito, o milagre da multiplicação dos pães. Simone Garuti, está vendo, né? O barraco está rolando aqui, Simone Garuti. A pergunta agora é do Uno. É uma pergunta que vai dar para falar. Está a multiplicação dos pães? Não, não, é pior, Lu. Escuta a sua. Escuta. Henrique Cristo, você acabou de falar alguns momentos atrás que não pode recusar nenhum tipo de convite, por isso você foi no programa do Pânico. Então eu faço um convite para você, Henrique Cristo, você, e comigo numa boate, a olhar umas mulheres bonitas, por que não? Você disse que não pode recusar nenhum tipo de convite. Posso responder, Luciana? Pode. Você vai? Meu filho, este convite jamais foi feito, eu já aceitei, em Tagna, no Peru, na boate imperial, em Curitiba, na Moonlight, um antigo programa, documento especial da extinta rede de televisão, me levou lá, desafiou, me disse que lá, eu disse, eu vim pelos pecadores, fui lá. Qual é os pecadores? Hein? Qual é os pecadores? Os que estavam lá na boate, obviamente, eu vim pelos pecadores, por todos os seres humanos. Todos os pecadores. E até mesmo aqui em São Paulo, eu fui visitar, sim, fui convidado e fui visitar uma boate aqui em São Paulo, onde eu fui abençoar os filhos pecadores que estão lá. E o que aconteceu na boate? Hã? E o que aconteceu na boate? Claro, apenas abençoei os filhos meus que estão lá. Luciana, eu queria fazer uma pergunta para eles. Eu quero ver uma coisa, eu não sou, veja também uma coisa, Luciana. Luciana, eu não sou hipócrita, há dois mil anos, também, eu me reuni com os pecadores, eu estou aqui pelos pecadores. E aquele que diz que não é pecador é mentiroso. E você já namorou? Hã? Namorou? Quando eu era jovem, eu namorei, fui até no carnaval. Não pulei carnaval, mas fui na escola de chama quando eu era jovem. Eu queria saber hoje se você é celibatário. Deus me deu o poder sobre a carne, então eu não tenho essas inquietudes que são inerentes aos homens. Não, responda, você hoje é celibatário? Sim, celibatário, depende do ângulo que tu ver. Eu não pratico sexo, entendeu? Pratica? Não, eu não pratico sexo. É que na linguagem, em francês, celibatário quer dizer solteiro, deu pra entender? Mas não pratica... Depende do ângulo que se olha, eu não pratico sexo. Atividade sexual. Deus me deu o poder sobre a carne. Eu já não vivo como homem no mundo desde 1900... Desde 1979. Faz tempo, hein? Que eu não tenho essas inquietudes. O sexo em mim... Tem filho? Sobe pela coluna vertebral e adapta-se ao meu cérebro. Vamos pro próximo tema, eu quero saber. Daqui a pouco o pão, hein? Daqui a pouco o milagre da multiplicação dos pães. Cristo fará o milagre em rede nacional, o milagre da multiplicação dos pães. Próximo tema, coloca aí. Próximo tema. Assunto. Henrique Cristo deu entrevista para uma revista masculina. E ao lado dele estava a mulher samambaia. Exatamente como veio ao mundo, Henrique Cristo. Como você orientou seus seguidores para que eles não caíssem no pecado da pornografia? Será que eles leram só a sua entrevista? Ou deram uma espiadinha na nudez da mulher samambaia? Vem cá, você viu a mulher samambaia? É óbvio... Mas é bonita a mulher samambaia. É óbvio que os meus discípulos, meus seguidores, leram. Eles têm o dom do discernimento que Deus lhes dá. Mas, Henrique, você diz que não... Enquanto a beleza da mulher samambaia, ela é bonita, sim. Agora, quero dizer a ti, Luciana, que a outra vez que estive aqui, eu disse que tu és a mais corajosa mulher da televisão brasileira. Mas, além disso, também na minha ótica e dos meus discípulos aqui também, olha a cara ali, também é a mais bela, além da mais corajosa. Então, essa é a verdade. E todos os que... É um dom Juan. Cristo te ama. É um dom Juan. Tem muita gente que procura... É um dom Juan. Muito obrigada. Eu amo o Cristo. Muito obrigada. Na luz de meu pai que em mim, eu amo todas as criaturas que se movem sobre a terra. Mas é óbvio que os meus olhos sabem distinguir quando estão diante do belo. Tem muita gente. Flor, como diante de um pássaro belo e quando estou diante de uma mulher bela ou também de um homem belo, porque não existe. Muito obrigada, hein, mas você tem filhos, fora os filhos de Deus? Tenho, tenho, tenho. Muitos. Mas filhos assim, biológicos? Inclusive, todos vocês sois meus filhos aqui. Tem muita gente, viu, Luciana, viu? Tem muita gente que procura formas e formas de aparecer na televisão, de aparecer na místia. Peraí, deixa eu fazer a pergunta. Deixa eu fazer a pergunta, calma. Não fique nervoso, por favor. Eu vou pedir calvamente, não fique nervoso. Tem muita gente que procura formas e formas de aparecer na televisão, de aparecer na místia. Ele, como oportunista, que é, e que se é oportunista demais, encontrou essa forma, agora, brincando com o nome super e com o ser supremo, né? Com o rei dos reis. Então, a gente que acredita em Deus, no Deus vivo, no Jesus Cristo de verdade, jamais a gente pode admitir esse tipo de coisa aqui, ó. Esse tipo de oportunismo. Uma coisinha só pra dizer. E eu tenho aqui, ó, ele que disse que hoje você vai mudar de opinião. Eu nem gosto de dizer que ele disse que é o Cristo, que eu acho que nem... Ele está vendo isso aqui? Depois você vai saber, Luciana. Luciana, Luciana. Eu quero só falar uma coisinha pra ele, Luciana, já que ele vem na minha presença, eu não acredito que ele vai fazer milagre, que ele não é Jesus, que não é nada, de lobo turista. Agora, isso aqui é uma vergonha pra desmascará-lo. O Brasil inteiro, daqui a pouco, vai saber que... Desmascará-lo, só se desmascara quem tem máscara. Eu não tenho máscara, entendeu? Então, não dá pra desmascarar. A sua máscara vai cair, ó, Jô. A sua máscara vai cair. A sua e das pubinhas que lhe acompanham. Se eu estou aqui, ou me deixa falar. Ouça uma coisa. Luciana, esse menino, ele continua insistindo em ficar na marginalidade da lei, porque o Poder Judiciário do Estado do Paraná reconhece-me como Inricristo por um decreto, por um venerando acórdão. E ele insiste em ficar na marginalidade, é o problema dele, é ele que... ele está marchando contra a maré. Eu só vou repetir uma coisa. A decisão judicial não se discute. Daniel, calma. O Poder Judiciário, o Igrejo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, é quem reconheceu o meu nome como Inricristo. Inricristo, quem é essa pessoa aí para brigar por aqui? Espera aí, deixa o Daniel, Daniel. Calma, para a gente conversar de forma civilizada. Daniel, Daniel. Vamos. Porque a máscara vai cair, Daniel. E se brincar, a sua vai cair também. E a sua também, Daniel. Não tem máscara. É. Herbert, veja, você é cristão, não é isso? Eu tenho fé no Jesus, no Deus vivo. Sei. Se você não tem fé, eu respeito, mas eu não concordo. Então, sabe que na época dele... Você conhece melhor do que eu, que você deve ter estudado muito bem, para chegar aqui e dizer que não acredito em Deus. Estudei, claro. Eu respeito a tua opinião, jamais concordo. Então, vamos a ela. Aquele Jesus no qual você acredita, ele rompeu com a religião que ele tinha, não é isso? Ele era judeu. Tudo bem, pode falar. E criou uma nova religião, dizendo que ele era Deus, não é isso? É verdade. Ele tinha um pequeno secto de seguidores, como você lembrou. É verdade. E era ridicularizado por todos os demais. Exatamente. Ele dizia que fazia milagres. Todo mundo duvidava, mas os discípulos dele atestavam que faziam milagres. Exatamente. Agora, você vem dar uma de cético com relação ao Inri? Como? Como todos os cristãos têm a cara de pau de dar uma de cético com o Inri Cristo, só porque ele está aqui. Então, seja cético com os dois. Daniel, se você quer ser coerente, ou seja cético com os dois, ou acredite nos dois. Eu tenho um amigo meu, talvez eu não tenha conhecimento bíblico que você tenha. Seria até bom ter alguém que tivesse mais conhecimento, mas... Então, você crê e nem conhece o que você crê? É melhor ouvir besteira, é melhor ouvir besteira do que ser surdo. Deixa eu falar uma coisa, Herbert. Eu vou ficar caladinho aqui e ouvir o que você vai falar. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu só falar uma coisa. O Herbert não precisa de advogado de defesa, porque ele sabe defender muito bem as suas opiniões. Mas eu tenho aqui uma pergunta para fazer para o senhor, Inri. Você se diz a reencarnação de Jesus Cristo e eu percebo que você tem uma religião que é muito semelhante ao catolicismo. E por outro lado, você é veementemente contra a religião, a igreja católica, ao vaticano... Como Jesus era veementemente contra os ideias da sua época. Só um minutinho, só um minutinho. Inclusive, já falou muitas coisas negativas a respeito do padre Marcelo Rossi. Então, eu queria que você explicasse para a gente, até para a gente entender. Se você é contra isso tudo, como é que essa religião que você segue, que você diz que é diferente, ela tem semelhanças e várias, porque eu consultei o seu site, várias ao catolicismo. Porque eu gostaria de entender, Inri. Porque o catolicismo, só que eu quero que me permitam responder, porque ela fez uma pergunta muito interessante, para todo o Brasil escutar. Pode ir. Eu quero dizer o seguinte, que as semelhanças que existem na minha igreja, na minha doutrina, nos meus ensinamentos com o catolicismo, é o que eles assolaparam, porque a minha igreja chamava-se Seita de Nazareno. No século IV, o imperador Constantino assolapou o que tinha na minha igreja e misturou com o credo paganista que tinha na época. Então, só sobra aquilo que é meu. Mas ele, depois do Justiniano, veio no século VI e suprimiu a reencarnação da doutrina, já foi diminuindo, diminuindo. Mudou o salvo, o Constantino mudou o salvo para domingo, para adorar o Deus Sol, para guardar o Deus Sol. Agora, eu continuo fiel aos meus ensinamentos. Eu sou judeu, circuncidado, neste século e há dois mil anos também. Eu, na minha condição... Peraí, 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 peraí. Não, eu sou circuncidado, não preciso falar idioma. Não, não, é uma outra pergunta, não. Eu sou circuncidado, e o meu pai deu que eu tivesse que falar aqui, neste tempo que eu estou aqui na Terra, o idioma neo-aramaico, que é o meu idioma, o português, espanhol, porque eu falei em todos os países da habla espanhola, e também francês, porque foi o país que me acolheu quando fui expulso da Inglaterra. Agora, fora isto, eu dedico a minha vida, unicamente a obedecer ao meu pai, não estou preocupado com o que pensa. Mas agora vamos para o fórum de debate, que você pode garotos. Vamos lá, sim. Não estou preocupado com o que pensa. Bom, agora, voltando àquela questão, né, envolvendo a mulher sambambaia, a Vanessa tem uma pergunta. Henrique, se você não acha, saindo do lado de mulher despelado, você não está incentivando a pornografia? Se me permite, é o seguinte, eu fui entrevistado pelo Murakawa, um jornalista sério, lá na montanha onde eu vivo, e também na igreja em Curitiba. E ele me entrevistou lá, na ocasião, nem disse para que entrevista era. Você não perguntou? Mais tarde, eu dou entrevista para quem me entrevistar. Eu já dei entrevista para... N jornalistas de diferentes países, e depois eles fazem o que quiseram. Uma vez eu dei uma entrevista para a TV austríaca e alemã, sabe-se o que eles fizeram? Entendi. Vieram lá na montanha e me entrevistaram. Tá bom, coloca o próximo tema para ele. Eu não me preocupo, quem vai... Próximo tema. Assunto. Henrique Cristo percorreu 26 países, foi preso e banido de vários deles, foi processado pela Justiça Federal, e também foi acusado de tomar banho pelado em um clube na cidade de Ponta Grossa. Será que essas informações são verdadeiras? Ou seriam blasfêmias contra o Filho de Deus? Você foi expulso de quantos países... Deixa eu só explicar uma coisinha, por favor. Que uma mulher lá em Curitiba deu uma entrevista para a revista Isto É, quando ela foi me entrevistar, fez uma matéria dedicada comigo, e uma mulher insana lá em Curitiba disse que eu fui preso por tomar banho pelado, essa coisa... Tomou banho pelado? Não, é claro que eu não tomo banho de roupa, né, filha? Mas não em público, né? Entendeu? É óbvio, né? Não, mas lá no Rio... Pois é, então daí vejo uma coisa, filha. Então daí disseram que essa mulher disse que eu tinha vários processos, e até hoje está na internet essa entrevista feita pela revista Isto É, que eu recomendaria que depois que ficou provado que essa mulher mentiu, foi até transferida de cargo, de posição, ela era uma delegada de polícia local, e quanto à Justiça Federal, quero dizer que em instância superior, por unanimidade foi extinto o processo de falsidade ideológica, e a posteriori o Igreja Tribunal de Justiça do Estado do Paraná fez justiça como deveria ser, e me concedeu o direito oficial de usar meu nome em todos os meus documentos. Eu queria fazer uma pergunta em relação a viagens, porque eu ouvi uma declaração uma vez do senhor, seu Henrique, que eu não sei exatamente com que idade o senhor ouviu uma voz... 13 anos. ...de Deus, 13 anos, dizendo para o senhor sair de onde o senhor estava. Como Abraão, na Bíblia, ouviu a voz de Deus dizendo para ele sair da casa dele. Bom, eu quero saber o seguinte, eu li que a primeira cidade onde o senhor foi, foi Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, não é isso? Não, lá foi uma das primeiras que eu estive. Uma das primeiras, uma das primeiras, né? Eu quero saber o seguinte, Santa Cruz de la Sierra é reconhecido como ser uma cidade... É uma cidade na Bolívia, próximo à fronteira com o Brasil, é conhecida pela sua cocaína, é conhecido pelo pó. Como assim? Não, tem muita cocaína, isso todo mundo sabe, tem muito pó. Isso é lógico. Não, não, um minutinho, quero fazer a pergunta. Tem muita cocaína lá na... O Harry sabe disso, já fez matéria, só tem muito, muito pó. Muito obrigado a tomar chá de coca, se não, eu queria saber, a minha pergunta é o seguinte, Lá em Santa Cruz de la Sierra, o senhor cheirou cocaína? O senhor... O que é isso? O senhor, a partir disso que eventualmente... Como assim, calar? Nunca. Não, uma pergunta, uma pergunta jornalista. O senhor já deu uma cafungada, o senhor já... O que é isso, cacá? Deixa eu falar, o senhor Henrique Cristo. Deixa eu responder, né? Claro, pois não. Olha aqui, eu nunca cheirei cocaína... Deixa eu lhe responder. Porque eu sou contra, não contra os que cheiram, e sim contra qualquer tipo de vício. Meu pai me explicou, me instruiu, que cocaína, ela é deteriora o cérebro, de reforma irreversível, irreversível. Exatamente. Pois é, mas então, esperei, você já me levantou e já está... Ele já respondeu. Ele, como artista, ele está superando, está me matando a saudade de um que já esteve aqui, Jesse Baladão. Ele superou o Jesse Baladão. O Jesse, mas não vejo o Jesse. Minhas recomendações ao Jesse... Obrigado, gente, filho. Ele superou o Jesse Baladão no teatro que ele fez aqui ainda há pouco. Posso fazer uma pergunta, Luciano? Eu não tenho... Não cheirou cocaína. Ele não cheirou, então... O senhor também. Caraca, licença. Que lá na Bolívia, na Bolívia, em La Paz, todo viajante que chega em La Paz, ele é obrigado a tomar chá no hotel, ele é obrigado a tomar, porque senão o coração dispara. Chá de cocaína? Chá de cocaína. É, senhor, senhor, moço. 4 mil metros de altura. Mas ele já respondeu que nós não... As discípulas estão falando que sim, é verdade? Elas foram também? Foram não, não foram. O senhor tomou chá, seu híbrido. Não, isso foi em 1978. O senhor tomou chá de cocaína, seu híbrido. Ele já respondeu que não cheirou, que não tomou. Lá no hotel, tudo um achou. A sua polícia brasileira estava lá, cuidada comigo. Tomou chá de cocaína. A polícia federal também tomava. Eu obrigado a tomar lá. Senão o coração dispara. Então, seu híbrido, o chá está declarando para todo o Brasil que na Bolívia, em 78, tomou chá de cocaína. Tomou chá. E agora pouco o senhor falou que a cocaína muitas vezes causa problemas. Inversíveis do cérebro humano? A cocaína se torna nociva para o cérebro, sim. Depois de beneficiar. O senhor tomou. Deixa eu fazer uma pergunta pelo chá. Vamos. A cocaína faz mal depois de beneficiar. A folha de coca é usada por recomendação médica em La Paz. Em qualquer hotel, o viajante que chegue, nos primeiros dias tem que tomar. Foi depois de tomar o chá que o senhor achou que era Cristo. Depois de tomar o chá, o senhor achou que era Cristo. Depois de tomar o chá de cocaína, o senhor achou que era Cristo. Gente, eu vou pro próximo tema. Está impossível. Próximo tema. Tudo bem. Não estou descansando. Próximo tema. Assunto. Reportagem publicada em uma revista masculina Diz que Henrique Cristo aceitou uma proposta do empresário do sexo, Oscar Maroni. Ele iria cuidar da imagem e do marketing pessoal daquele que se diz o filho de Deus. Essa não seria uma dupla um pouco estranha? O que será que Deus pensaria dessa parceria? Invoco até o diretor do programa, se me permite responder a contenda essa pergunta. Porque, afinal de contas, vejo uma coisa. Do Oscar? O Oscar Maroni, há dois mil anos, também eu disse, eu estive com os pecadores e disse que quem não era contra mim era a favor dos discípulos. E o Oscar não é contra? Ele me confessou aqui nessa televisão, no corredor da televisão de Solin, eu não concordo com nada. Foi aqui que eu conheci ele. Na saída do programa, há uns meses atrás, ele disse assim, eu não concordei com o procedimento daquelas que te insultaram, te ofenderam, aí ele disse. E conversou comigo longamente, marcou um encontro comigo. Estive conversando com ele. Me convidou pra vir lá, onde tem uma fazenda em Aracetuba. Fui lá, assisti até lá. Você foi? Por que não? Eu tenho amigos... Mas Vini, você sabe que ele é um empresário do sexo? Olha aqui, eu tenho amigo juiz, eu tenho amigo bispo, eu fui pro Portugal patrocinado por um bispo, eu tenho amigo de todas as classes sociais, eu tenho amigo operário, porteiro, eu tenho amigo carinho, eu tenho amigo chagineiro, eu tenho amigos médicos, advogados... Luciana, deixa a gente falar um pouquinho, e ele tá falando demais, a gente não consegue falar. Eu quero fazer uma pergunta pra ele, faz uma hora. O Álvaro. Como é o nome do rapaz do microfone? Quer falar com ele? Quer falar com ele? Como é o nome dele? Carinhos. Carinhos. Como é o seu nome? Carinhos? Carinhos Schäfer. Carinhos. 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 Onde você é Carinhos? Sou de Florianópolis, Santa Catarina. E você trabalha com ele há muito tempo? Sou há três anos, né, que eu venho seguindo os ensinamentos do índio. E ele é Cristo? Sim, sim. E se ele for lá no... lá no lugar do Oscar Maroni, lá no negócio do sexo, que rola uma... Casa de massagem, swing... Com certeza. Você vai junto? Com certeza. Mas você pratica, assim... Tá nervoso? É? Tá nervoso? Você não fica nervoso com o Felipe, você vai ficar nervoso comigo. Não tô nervoso. Você pratica, assim, atividades sexuais? Não. Por quê? Porque eu descobri algo melhor, né, que é viver em pureza pra servir a Deus. Tipo o quê? É estar ao lado do índio, assim, e servir a Deus, permanecer na pureza. Por que que não pode ser verdade, gente? Não, pode ser verdade. Pode ser verdade. Pode ser verdade. Ninguém prova que não é. Pode ser verdade. Agora, eu quero saber o seguinte. O nosso querido Inri, ele já passou dos 40 anos. O senhor já passou dos 40 anos, né? 40 anos. Já passou dos 40 anos. Todo mundo sabe, já que o senhor tem uma vida terrena, o senhor vai em parte de diversão, o senhor vai na casa de massagem, que depois dos 40 anos... Não, não. Não, um minutinho. Depois dos 40 anos... Depois dos 40 anos, todo homem tem que fazer anualmente o exame de próstata. Que isso? Todo ano é recomendado... O senhor tá levando uma vida terrena. É recomendado... Eu sei que o senhor gosta da ciência. Depois dos 40 anos, uma vez por ano... Eu sei, meu filho. Uma vez por ano... Que que é isso? Deixa eu fazer minha pergunta, seu Inri. Que que é isso? Depois dos 40 anos, é recomendado fazer um exame anual de próstata. Eu quero saber, seu Inri, se o senhor faz todo ano o exame de próstata. O chamado toque retal. Que que é isso? É um exame de prevenção do câncer de próstata. Uma coisa importante. Eu quero saber, o senhor faz. Eu faço. Não falo. Eu faço. Todo mundo tem que fazer. Eu faço. Pode falar, Henrique. Pode falar, pode falar. Eu queria fazer uma pergunta pro... Deixa ele responder. Deixa ele falar. Calma. Eu tenho uns amigos médicos que recomendaram-me fazer um exame, como ele falou, por causa dos 50 anos... Claro, tem que fazer. Ele responde aqui, o que que saiu na tal de... Como é o nome daqui? Calma, não fique nervoso, Álvaro. Não. Idiota. Todo ser, todo ser que me chama por um nome que não é o meu é idiota. E você sabe a diferença por que que o Confúcio... Não fique nervoso, não fique nervoso. Ei, vocês sabem por que que o Confúcio diz que o idiota é a humanidade, Álvaro? Deixa ele responder. Fala, Cristo. Faz ou não faz o exame? Com licença. Deixa... Conta o resultado do exame. Com licença, eu posso responder? Pode responder. Nós levamos... Como é seu nome? É a Líbera. A Líbera. Nós levamos o INRI por causa desses amigos que pediram que ele fizesse um check-up por causa dos 50 anos. Certo. Nós levamos o INRI pra fazer esse tal check-up e fizeram uma ecografia porque não foi necessário fazer o exame de toque, se é isso que você quer saber. Toque retal. Não foi necessário. Então, eles fizeram um exame de ecografia e a próstata do INRI tá como de uma pessoa de 18 anos, porque fazem mais de 30 anos. E ele ficou... O médico ficou estupefato com o resultado porque ele achou que é uma coisa incrível isso acontecer. Que bom. Saúde sempre é boa, né, gente? Eu quero avisar uma coisa pra vocês aqui. Homens que me escutam em casa. Cada vez que um homem vai relacionar, vai praticar sexo, ele vai massageando a próstata, por isso que ele precisa fazer esse exame depois de 50 anos. Com o tempo, ela vai ficar cansada. Enquanto que eu, desde 1970... Ah, isso que é verdade. Todo mundo tem que fazer depois dos 40 anos. Por isso não tem esse problema. Fazendo sexo, não fazendo sexo, fazendo sexo solitário, todo mundo depois dos 40 anos. Tem que fazer o exame de próstata. Eu queria saber dele, Luciano. Tô querendo fazer essa pergunta, mas tá difícil. Cala, Rebeca, cala. Se é um sinal dos tempos, o que aconteceu lá nos Países Orientais, lá no Sri Lanka, que acabou com tudo. Viu, Álvaro? Eu vou chamá-lo de Álvaro, porque eu não tenho outro nome. Não, não falo. Não falo. Maldita é a boca. Meu pai disse que maldita é a boca, que me chama por outro nome, senão o nome que eu paguei com o meu sangue na cruz. É um ensino do fim dos tempos ou não? Responda. Então não falo. Responda. É um sinal do fim dos tempos ou não? Responda. Você tá enrolando. Responda. Se tu me fizer a pergunta... Se tu me fizer a pergunta... Não há catástrofe. Vou perguntar pra Líbera. Hã? A Líbera. Me conta uma coisa. Quanto tempo você já segue os passos? Já fazem dez anos. Dez anos. Como é que você o conheceu? Pela televisão. Pela televisão. Por incrível que pareça, foi pela televisão. Eu vi, eu vi na televisão, achei absurdo, como todas as pessoas que veem ele pela primeira vez acham isso absurdo. Então, onde você é? Eu sou de Curitiba mesmo. Você não vai casar e ter filhos? Olha, Luciana, tem muita gente que nasceu pra isso. Eu, sinceramente, eu não nasci pra casar, ter filhos. Eu acho lindo isso. É lindo. Lindo a pessoa ter essa educação, essa vocação de ter filhos. Botar uma criança no mundo é uma coisa muito bonita. Mas não pra mim. Isso não cabe pra mim. Eu não tenho essa vontade. Até porque a terra já tá tão cheia, né? Tanta criança aí sem ter o que comer até às vezes. E as pessoas cada vez mais fazendo filho, fazendo filho. Você é virgem? Não, não sou virgem. Você teve namorado antes? Tive namorado. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Herbert perguntou pra ele se isso não é um sinal do final dos tempos, né? Se ele é realmente Cristo, por que não ir pregar no Iraque? É uma boa época agora de ajudar. Eu acho que essa é uma excelente pergunta pro Henri responder, porque já tem até uma profecia sobre isso. Não precisa de convite. Henri, você iria pregar no Iraque agora? Por acaso me convidaram. Não me convidaram. Logo eu só vou aonde vou convidar. Você iria? Se me convidassem oficialmente, por que não? Henri, você acha que Jesus, ele era convidado a fazer pregações? Ora, minha filha, eu perginei 27 países sem ser convidado. Você acha que ele só vai aparecer no Paraná? Jesus apareceu pro planeta Terra inteiro? Eu apareço pro planeta Terra inteiro via internet. Dá a sensação que você só vai passar a libertação no Paraná. Silêncio, silêncio. Isso aqui não é galheiro. Então vai e vem. Vai, mais, mais. Mais, mais. Muito pouco. Pouco. Que isso? Eu já vi mais vaias mais contundentes. Peraí, meus filhos. Já que falam nisso. Calma, calma. Não fique nervoso. Henricristo.org.br na internet. Qualquer ser humano pode me ver lá. Tem mais de 200 perguntas respondidas. Vamos pro próximo tema. Mas hoje mais gente vai ver. Próximo tema. Assunto. Reportagem publicada em uma revista masculina traz esta declaração de Henri Cristo, filho de Deus. Abre aspas. Estive com diferentes mulheres. Fui a prostíbulos e experimentei vários vícios. Essa aspas. Será que o verdadeiro filho de Deus levaria uma vida tão devaça? Maldita é a boca que me interromper quando eu vou responder. Porque a pergunta é rapciosa. Meu pai disse que isso é necessário que me respeite o direito de responder. Quero deixar bem claro que eu, até 1979, conheci os pecados do mundo. Igual que há dois mil anos, quando me chamaram com o nome de Emmanuel, está em Isaías 7, versículo 14. Que eu comi manteiga e mel até aprender a separar o mal do bem. Depois que passei a me chamar Jesus, quando fui batizado e quando comecei minha vida pública. Antes eu conheci todos os pecados do mundo. Leiam Isaías 7, versículo 14, com o nome de Emmanuel. Depois é que eu passei a me chamar Jesus. Quem quiser ler, lê. Quem quiser crer na Bíblia, creia. Quem não quiser crer, não precisa. Porque, afinal de contas, na Bíblia nem tudo é verdade, mas isto aí é verdade. E quais são os pecados que você cometeu? Aquele, esses que ele acabou. Não é que eu comentei, eu fui sem livre arbítrio. A fornicação. Experimentar os pecados do mundo. Para poder ter poder sobre o mundo. Dá licença, dá licença. Lá na Bíblia está escrito claramente. Eu quero licença. Lá na Bíblia está escrito claramente. Lá na Bíblia está escrito claramente. Lá na Bíblia está escrito claramente. Diz que eu venci o mundo. Como é que eu podia vencer o mundo? Aqui, ó. Está aqui, ó. Vou, vou, vou... Eu disse... Eu não vou fazer propaganda da revista. O que você tem na mão aí? O que você tem na mão aí? Eu não vou fazer propaganda da revista, mas eu falei que a máscara ia cair. Quais as informações você tem? E está aqui, ó. Ó, Luciana. Está vendo aqui? Uma revista de dezembro de 2004. Uhum. Onde ele deu essas declarações. Uhum. Então, vai brincar em outro lugar, rapaz. Tu não é Cristo nem aqui, nem lugar nenhum. Sua casa caiu, rapaz. Eu peguei meu filho. Para com isso. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Mostra aqui, ó. Isso é uma revista. É uma revista. Tirou a máscara, Big Mel. Tirou a máscara. Tirou a máscara. Tirou a máscara. É uma revista imoral. É uma revista pornográfica. É uma revista sensual. E aqui está aquele que diz seu ser superior. Olha, a gente tem que ouvir porque é melhor ouvir besteira do que ser surda. Olha, não falei que eu ia desmascará-lo? Está aqui, ó. Daniel, Daniel. Dezembro de 2004. É brincadeira. Eu acho uma pena que você não aproveite esse momento para desmascarar outras coisas. Uma das características mais nocivas da religião é que ela demoniza um aspecto muito importante da vida humana que é o sexo. Uma pena que tanto o Inri como vocês não queiram aproveitar essa oportunidade para deixar as pessoas sem culpa. Você está contribuindo para que as pessoas achem que sexo é errado. Eu estou apenas provando que ele não é o que ele chega aqui na televisão para milhões de pessoas. Daniel, Daniel. Eu tomo mal os exemplos sendo que se prostituiu, que bebeu, que cheirou, oportunista de primeira. Houve um equívoco aqui, minha filha. Minhas filhas, houve um equívoco aqui, Daniel. Eu não sou contra a prática do sexo. Não. Eu considero que cada um deve optar o que ele aprover. Eu, eu, pessoalmente... E parceiros múltiplos? Eu, Inri Cristo, não quero voltar atrás. Eu, Inri Cristo, descobri o privilégio que Deus me deu de, através da coluna vertebral, transmutar a energia do sexo e fazer minha cabeça feliz. Então, por que eu vou voltar atrás? Como é que é? Pela, pela... Por que sexo é voltar atrás? Pela, pela coluna. Eu vou voltar atrás, sim. Pela coluna. As meninas que te seguem. Pela coluna. Se eu tenho prazer maior do que fornicar, por que eu vou voltar atrás? Mas o senhor precisa ensinar a humanidade. Quer dizer que, através, seu Inri, através da coluna vertebral, o senhor consegue, me permita, atingir um orgasmo, praticamente? É através da oração. Eu ensino com a oração e atingir. Ah, da oração. Aciona o mecanismo físico, tá? E pela coluna vertebral... Eu vou ser seu seguidor. Olha só. Eu vou. Eu quero aprender isso. 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 Os sábios do Oriente também conhecem isso, tem muitos sábios. Claro, é o sexo tântrico. O Oriente que conhece isso, ele sabe que existe isso. É verdade. Então, agora, eu não busquei isso. Mas, peraí, eu não entendi a história da coluna vertebral. Sim, o sexo. Então, vamos explicar melhor, tá? Por favor. Então, vamos ser claro, eu tenho testículo, certo? Certo. Então, vamos ser bem claro. Mais informação do que eu precisava agora, mas tudo bem, né? O testículo, em vez de eu ter inquietude de esvaziar os testículos... Ai, que legal! Eu não tenho. Eu não tenho maldade na minha palavra. Em vez de que os homens tenham a necessidade de evasiar os testículos no ato do coito, eu não tenho essa inquietude. Em vez disto, através da oração, eu ensino meus discípulos também, que aquela energia que está acumulada nos testículos sobem pela coluna vertebral para alegrar meu cérebro. Vai pra cabeça. E as meninas partículas? Eu vou me converter. Eu gostei. As meninas não têm testículos, mas... Gostei. Parabéns. Ele não dá a mão, Cacai. Ele não dá a mão, Cacai. Ele se abençoa. Tá, obrigado. Não dá a mão. Nossa, eu senti uma coisa quando ele põe a mão. Um negócio subiu pela coluna aqui. Peraí, mas as meninas não têm testículos. Elas também podem rezar. Peraí, mas a coisa, a mãe minha? Como é que é? Posso dar coluna? Luciana! Sai que esse corpo não lhe pertence. As meninas, elas não têm testículos, é óbvio, mas aí elas fazem o quê? Com a energia sexual, vai pra cabeça também? Obviamente que elas também, no lado delas, feminino, têm também o mesmo sistema para subir as energias para o cérebro. O senhor, deixa eu perguntar pra elas. Pode perguntar? O senhor, é isso? Olha, eu fico indignada, Luciana, quando eu ouço... Deixa eu perguntar pras meninas. Como é o seu nome? Eu gostaria depois de falar, Luciana, por favor. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? O meu nome é Aderex. Como é o nome? Aderex. Aderex. Isso. Aderex, você já praticou esse... Não é uma prática. Não é? Ocorre naturalmente. Exatamente, como o senhor nos ensina. Você não tem namorado. Isso é uma coisa muito forte que a gente sente. Não é assim... Não é uma coisa que a gente que escolhe, entende? É uma paz muito grande que a gente sente, tanto quando a gente está na presença do senhor, quando ele nos ensina, nos instrui. Quantos anos você tem? Eu tenho 25. Você não tem namorado? Não, não tenho namorado, porque eu não tenho necessidade de ter namorado. Mas já teve namorado? Um amor muito grande, um amor que me preenche completamente. Mas você já teve namorado? Não tenho necessidade. Você não já teve namorado? Já tive namorado, sim. Não gostou da experiência? Não é nem por uma questão de não ter gostado da experiência. É porque quando eu conheci o Inri, eu sabia que essa era a minha missão de segui-lo, de ser sua discípula. Então, a partir disso, nada... Isso tudo se tornou muito pequeno. E você é uma moça muito bonita, tem os olhos muito bonitos. Cacá. Sim, mas a beleza depende do ponto de... Ela é beata. Não, tudo bem, mas ela é bonita. Não é beata. Você é muito bonita. Não existe pecado em você considerar bem bonita ou não. Eu sou discípula do Senhor. Mas é muito bonita. Eu sou discípula. Agora, eu acho que... O que a gente vai... Não é a gente que escolhe o corpo que o Senhor Deus nos dá. Se ele me deu esse corpo, eu agradeço a ele por tudo aquilo que ele me deu e até pela oportunidade de poder servir o Inri, de poder estar lutando pela causa dele. Embora... Eu sei que é muito difícil para a humanidade que está acostumada com o Cristo que foi ensinado durante esses dois mil anos que ele esteve ao centro da terra. Um Cristo comercial. Um Cristo folclórico. Inclusive, um Cristo que foi adaptado de muitas crenças pagãs. Quem estuda um pouco de história sabe que esse Cristo que ensinam e o Cristo de verdade, o Cristo de carne e osso, não tem nada a ver. Jamais o soberano voltaria dessa forma aí, viu? Agora, eu acho estranho de novo que as pessoas critiquem os discípulos deles com tantas centenas de milhares de pessoas em clausuras e fazendo votos de castidade. Exatamente. Nós não somos freiras enclausuradas, frustradas, recalcadas. Nós não somos nada disso. Não, eu não disse isso. Estou dizendo que não devem criticar vocês quando tem tantas pessoas fazendo votos de castidade. Minha filha, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quanto você ganha por mês para acompanhar o cidadão aí? Nada. Eu não ganho nada, eu não recebo salário. Nada? E como você vive? É, vive como? Não, eu não recebo salário. Você não ganha do salário? Você não ganha do salário? Posso responder? Todos nós... Exatamente. Eu tinha dito no começo do programa, antes até do seu Inge entrar, que hoje é um dia histórico, não apenas na TV brasileira, mas na TV mundial. Eu admiro demais o seu Inge, já falei isso. Desculpe até se eu fiz algumas perguntas de forma um pouco mais contundente, mas eu realmente... Você já foi abençoado. Acredito que o senhor é Cristo, o senhor me abençoou. E nós hoje temos o privilégio de contar com essa máquina maravilhosa que é a televisão, coisa que dois mil anos atrás o senhor não tinha. O senhor tinha que pregar ali, no perro, no gogó, não é isso? Dois mil anos atrás. Então, não, só para concluir a pergunta. Então, hoje, o mesmo milagre que dois mil anos atrás o senhor fez, o milagre da multiplicação, hoje, para todo o Brasil, ouso dizer, para o mundo. Porque esse milagre, esse milagre, que os senhores, que as senhoras terão o privilégio de ver agora, o milagre da multiplicação dos pães, é uma coisa absolutamente inédita na televisão brasileira. Exatamente. Absolutamente inédita na televisão mundial. O senhor falou que é conhecido no mundo inteiro via internet. Amanhã o senhor será capa do New York Times. O senhor será capa do... Absolutamente inédita, uma cena absolutamente histórica, não apenas na televisão brasileira, mas também na televisão mundial. Tenho certeza que, a partir de hoje, muita gente cética, muita gente que ria do seu Inri, muita gente que fazia dele alvo de galhofas e chacotas. Inclusive o senhor, senhor Herbert, que foi deselegante, foi deseducado, o tratou mal, lançou uma série de imprecações, uma série de vitupérios contra o senhor Inri. Vitupérios? Vitupérios. Vitupérios. Vitupérios seriam palavras, palavras ofensivas, palavras de mau gosto. Não, eu... Ofensas. Então, eu quero dizer o seguinte. Eu não acredito. Nesse momento, nesse momento, eu peço que você da sua casa ligue, ligue pros seus amigos, porque é uma cena absolutamente histórica. Eu repito o que falei. O que eu disse... Ele vai... Dois mil anos atrás, nós não tínhamos a televisão. O milagre da multiplicação dos pães... Olha a cara de Cristo. Foi testemunhado por pouca gente, evidentemente. Hoje, milhares, milhões, centenas de milhões de pessoas. O milagre da multiplicação dos pães. Isso não vai ser apenas um truque de mágica, porque com esses pães nós poderemos alimentar muita gente. Muita gente que passa fome no Brasil. Aliás, aqui a produção inteira que tá com fome falou que vai comer o pãozinho. Diretor todo mundo, viu? Eu entraria com todo o respeito, seu índio, senhor. Bom, antes disso, antes, dá o pão pra ele. Eu vou colocar o próximo tema. Ele não pode pegar o pão. Eu deposito aos seus pés, então. Calma, Cristo. Calma. Eu deposito aos seus pés com todo o respeito. Você vai falar. Quem está falando? Você vai falar. Mas antes do pão, antes do pão, a gente vai colocar o próximo tema pra ele responder. Coloca aí. Próximo tema. Assunto. Dizem as más línguas que Henri Cristo não costuma poupar seus inimigos. Ele chamava o falecido Papa João Paulo II de... A Pesta de Roma. E a CNBB? Confederação Nacional das Pestas do Brasil. E Chico Xavier escapa da fúria de Henri Cristo. Será que o suposto filho de Deus não sabe perdoar? Henri. Eu estou revoltado. Desculpe, Luciano. Eu estou revoltado. Ele chutou o pão. Ele mandou colocar no chão. Henri, pode falar. Sim, presta atenção. Brincadeira tem hora. Preciso que respeite o pão. Esta série, tá? Então, quer dizer que há dois mil anos, eu, Henri Cristo, quando me chamava Jesus, eu disse, nem só de pão vive o homem. E eu só faço as coisas que meu pai manda e não quando um pecador manda. Uma vez... Eu não mandei, eu pedi. Eu não mandei, eu pedi pro senhor. Ah, mas... Eu pedi, eu não mandei que o senhor não se respeitasse o pão. Para quê? Eu não, eu não, eu apenas tirei daqui porque aqui é um lugar onde eu estou e não pode colocar nada no meu território. Nem o pão. Eu pedi, eu roguei, eu implorei. Nem o pão porque eu devolvi pra alguém que tem milhões e milhões. Eu pedi com toda educação. Você já tinha vilipendiado o pão quando ficou exibindo ele aqui? Vilipendiado. É, já tinha vilipendiado, sim. Não, absolutamente. Vilipendiado, entende? Quando vem fazer uma brincadeira. Com essas coisas não se brinca. Não, não, não. Não é brincadeira, ao contrário. É dar oportunidade pra milhões de pessoas no Brasil inteiro que testemunharem. Deixa eu esclarecer uma coisa. Eu estou do seu lado, seu índio. Eu quero que mais pessoas acreditem no senhor. Eu sei. Eu sou a única pessoa nesse programa, ao contrário desses três, ao contrário desses três que estão do seu lado. Eu fui a única pessoa que defendi o senhor e recebo em volta a sua ingratidão. A sua ingratidão. Ele achincalhou o senhor. Eu defendi o senhor. Eu defendi o senhor. Ele achincalhou, ela achincalhou, ele ficou no muro. Ele ficou no muro. O pessoal lá nas ruas também falou que não acredita. Eu falei que eu acredito no senhor e o senhor me ofende. Eu não quero que ninguém crie em mim. Eu não quero que ninguém crie em mim. Eu não preciso que creiam em mim. Não preciso. Eu estou aqui na terra só pelos descontentes. Eu estou descontente com o senhor a partir de agora. Depois, então, aí tu vai pro outro lado. Aliás, nunca estivesse comigo. Se tu estivesse comigo, tu me respeitava. Mas ele te defendeu. Não, isso é uma brincadeira de mal gosto. Eu estou dando uma oportunidade histórica ao senhor. Eu estou dando uma oportunidade histórica do senhor em rede nacional. O senhor faz um milagre da multiplicação dos pães em rede nacional. Peraí, 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 peraí. Cristo, o senhor está falando de brincadeira? Eu peço à direção da televisão que me permite esclarecer uma coisa. Para todo o Brasil, que os engudos dogmáticos, as mentiras bíblicas, tem mentiras na Bíblia? Sim, sou obrigado a esclarecer. Aliás, o senhor... Eu dou as provas. O senhor chamou o Papa de besta de Roma? Peraí, peraí, deixa eu explicar. Tem mentiras bíblicas, além das traduções equivocadas, tem sim. Por exemplo, falando em pães, quem pode calcular que fiz, multipliquei 5 mil pães? Quem crê que tinha 5 mil pessoas desocupadas para subir uma montanha lá para comer um pão garum? E se eu mesmo disse que nem só do pão vive o homem, então é contraditório. Eu sou o que disse que nem só do pão vive o homem. E cada vez que os discípulos vinham comigo e os seguidores, eles se alimentavam do manjar que vem do meu pai e não do pão físico. Entenderam bem? Não tem nada... Está parecendo um papo de político. Está parecendo um papo de político isso. A Bíblia fala que os falsos profetas... O senhor diz que estão brincando com vocês. Tirou o seu da reta, o senhor fugiu da raiva. Peraí, peraí, só um minutinho. Os falsos profetas se enviaram e fundaram N cadeias de rádio e televisão no mundo inteiro. E chantagem o dízimo do salário do povo. Vendem falsos sacramentos o justiniano. O Constantino foi um falsos profeta. Cristo, o senhor falou que a justinicou, né, que eles brincaram. Que o Cacá estava brincando, que o Daniel estava brincando, mas você jogou sinuca no pânico. Foi uma brincadeira. Eu... Sinuca, se não sabes... Coloca aí, coloca aí. Se não... Próximo tema. Assunto. Henri Cristo, no programa Pânico, recebido em 26 de dezembro de 2004, jogou sinuca com a modelo Elie Pinheiro. Ele diz que esse jogo é uma de suas paixões. Ô, Henri Cristo, esse jogo aí não é pecado. Como assim? Jogando sinuca? Com pânico? Sabe, meus filhos, é o seguinte... Sinuca, sinuca... Sinuca... Quer saber como é que você faz? Tá aqui, ó. É só você fazer um Super X-Cap. Com ele, você concorre a prêmios em dinheiro toda semana. E na última sexta do mês, pode ganhar um super prêmio de 500 mil reais. Então, participe. Vá amanhã mesmo numa lotérica e faça logo o seu Super X-Cap. Quem sabe você não coloque os 20 mil reais no bolso já nessa sexta-feira, né? Tá aí, ó. E agora tem kit. Tem kit? Muito bem. Quem que é o kit? Próximo tema. Assunto. Henrique Cristo, no programa Pânico, recebido em 26 de dezembro de 2004, jogou sinuca com a modelo Elie Pinheiro. Ele diz que esse jogo é uma de suas paixões. Ô, Henrique Cristo, esse jogo aí não é pecado. E o sinuca? Eu sei que o tempo tá correndo, né? É aqui? Só dizer o seguinte. Já me avisaram que, como não dá pra falar mais aqui, tem mais de 200 perguntas respondidas na internet. Henrique Cristo.org.br. Mas e a sinuca? Henrique Cristo.org.br. Se me convidarem, eu jogo. Você vem jogar sinuca? Mas joga bem? Mas só jogo... Eu não quero mais jogar sinuca matemática, eu quero jogar sinuca profissional. Eu jogo bem. E não é sinuca matemática. O bom senhor não tirou. O bom senhor não tirou. Geografi. Joga com cacá? Claro. Se ele sabe jogar... É uma coisa geométrica. E cacá? Se for jogar comigo, eu dou uma surra nele. Eu jogo com cacá. 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 Aliás, o meu nome, o meu nome... Cacá está de mão da mãe. Cacá sinuca. O meu nome é cacá, ro7. O meu sobrenome na verdade é ro. Mas como eu mato muito a bola 7, ficou ro7. Eu vou acabar com o senhor, seu irmão. Olha isso. Eu vou acabar com o senhor. Eu vou acabar com o senhor. Eu vou acabar com o senhor. Pode se despedir. Me despedir, porque tem pessoas em casa... Não, mas... O senhor, meu pai, o pai, abençoa os teus filhos. Que saúde, luz e justiça. Que tua é toda glória para todos sempre, o pai. Que eu passe com todos os meus filhos. Boa sorte para todos. Muito obrigada, gente. Queria agradecer a todos. Um beijo bem gostoso. Tchau. Tchau.